Esse caso aconteceu aqui em Goiânia mesmo, lá no Parque Amazônia. Uma equipe fazia patrulhamento de rotina ali, quando se deparou com uma família desesperada. O pessoal desceu do carro já pedindo ajuda aí pra salvar essa criança. E quem vai dar os detalhes desse caso pra gente é aqui o Tenente Gustavo Arantes, assessor de comunicação do 7º Batalhão. Ele que tá acompanhado também do soldado Wanderson e do soldado Michael, que participaram aí dessa ação, salvando essa criança. Como que foi toda essa história? É uma satisfação, tendo em vista que a gente tá sempre divulgando as ocorrências da Polícia Militar, e hoje a satisfação é ainda maior, porque nós estamos aqui com policiais, que é a representação mais próxima que a gente tem dos super-heróis de quadrinho. Então, esses policiais conseguiram salvar a vida de uma criança de apenas 8 meses de idade. A família estava desesperada, foi ali na região do Parque Amazônia. A família entregou na mão desses policiais um bebê já desfalecido, ele não tinha sinais vitais. E com procedimentos de reanimação, os policiais conseguiram retornar o sentido dessa criança e imediatamente deslocaram para um hospital pra ter atendimento de primeiros socorros. E felizmente essa criança passa bem. Essa semana está fazendo alguns exames para identificar o que foi que acometeu naquele dia do fato. E felizmente a família está com seu bebê, esse bebê vai ter uma vida próspera, e a Polícia Militar, além de combater o crime, consegue salvar vidas. Esse bebezinho de 8 meses é o Isaac. Vocês não sabem de fato o que aconteceu, né? A família não soube explicar se ele tinha engasgado ali, mas ele estava sem ar, foi isso? Exato. Inclusive o médico não soube explicar por isso, dos exames que estão sendo feitos ao longo dessa semana. Mas o que aconteceu é que ele não respirava, estava desfalecido, estava desmaiado, e foi necessário uma manobra de reanimação para poder recobrar a vida. Agora, quando envolve criança, não sei se o senhor é pai, eu acho que o coração bate mais forte, a emoção toma conta, mas é preciso calma ali para poder conseguir salvar esse bebezinho tão frágil ali também, né? Sem dúvida alguma. Sou pai, tenho três crianças, quatro, três e dois anos, então o coração da gente bate mais forte, mas o profissionalismo e a concentração, ela tem que ter naquele momento ali para poder agir com tranquilidade e com assertividade.